Nós abrimos o jornal dessa quarta-feira falando da retomada econômica. Uma audiência pública foi realizada nessa quarta-feira na Câmara de Vereadores para discutir e apresentar propostas de sustentação do setor e evitar prejuízos maiores como o que aconteceu durante a pandemia. O turismo foi um setor duramente afetado pela pandemia pelos efeitos das medidas restritivas e fechamentos de atrativos turísticos. Crise econômica e desemprego atingiram muitos trabalhadores. A presidente da Comissão Mista de Turismo do Legislativo, vereadora Anice Gazawi, propôs uma audiência pública para discutir com autoridades e representantes do setor medidas para a retomada econômica. Essa audiência pública foi extremamente importante e positiva. Nós temos vários encaminhamentos para a retomada do turismo. A pandemia veio com as nossas fragilidades, as nossas vulnerabilidades. E agora, nesse pós-pandemia, nessa retomada do turismo, nós estamos fazendo aí um levantamento que serão encaminhados aos órgãos competentes e estarão também dando continuidade ao debate dentro do CONTUR, o Conselho Municipal do Turismo. A audiência trouxe fatores envolvendo as dificuldades nesse período, as medidas tomadas pelo município para reabrir com segurança os atrativos e hotéis, e os programas e ações implantados para ajudar os trabalhadores a retomar as atividades. O debate por si só, eu acho que ele já é sempre importante, né? Ainda mais quando a gente está sempre polarizado, é o debate que nos aproxima. Então, eu acho que isso por si só já é importante. E discutir um tema como esse, né? Um setor tão importante para a nossa cidade, e que foi o mais afetado pela pandemia, ele é ainda mais urgente. Várias ações foram feitas, vários projetos foram realizados, leis, mas a gente sabe, na execução, na própria pandemia, conforme as coisas iam acontecendo, a gente entendendo e executando, é claro que outras ações, hoje olhando para o passado, também poderiam ser feitas, e algumas precisam ser continuadas. Então, acho que o debate é muito rico nesse sentido. A gente olhar as ações que foram feitas, o porquê chegamos aos resultados que temos hoje, e principalmente projetar o futuro, é o que nós precisamos fazer ali para retomar de fato o nosso turismo. De acordo com o secretário de Turismo, os turistas estão voltando aos poucos. E com a vacinação bastante adiantada no município e as medidas de segurança sanitária sendo cumpridas, o setor está bastante confiante no aumento considerável de visitantes. Eu acho que nós aprendemos muito com a pandemia, inclusive ficou muito claro a presidência do turismo. E a importância do turismo para a nossa cidade. Hoje, 52% da nossa economia está encurada no turismo. Então, chega de falar de coisa ruim. Vamos falar de coisa boa. Agora nós temos que partir para frente, levantar a cabeça. Nós mostramos a nossa responsabilidade com os protocolos sanitários que os empresários até hoje não haviam em mão. Os nossos atletivos não haviam em mão. Então, vamos olhar para frente, vamos chamar os turistas, vamos mostrar para eles a nossa responsabilidade e que nós estamos com a cidade preparada para recebê-las novamente. Nós estamos divulgando, veja bem, nós a partir de julho, nós já participamos de mais de 30 feiras, levando o nome de Foz do Iguaçu, os empresários de Foz do Iguaçu, para interagir com os agentes de viagem, com os operadores de turismo. Então, sim, nós já estamos retornando, nós já estamos à força. Eu acredito que até o final do ano, nós vamos retornar a níveis que nós tínhamos na época, antes da pandemia. Então, vamos lá, vamos lá.